Olá, hoje o programa Líderes Empreendedores está aqui na Nananenê, de propriedade de Karen e Carla Freles. Oi Karen, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo certo. Hoje nós vamos falar um pouco então da Nananenê e de como tu e a tua sócia, que é tua irmã Carla, iniciaram as atividades. Bom, iniciando, qual é a formação acadêmica de vocês, Karen? Bom, eu me formei pela FEVALI em fisioterapia e a Carla também pela FEVALI em administração de empresas. Em administração de empresas. Enfim, tu és da área da saúde, fisioterapeuta formada e a Carla é uma administradora. Isso. Como foi ou como veio essa questão de empreender e formar essa parceria, pelo fato até de vocês serem irmãs? É, a gente queria fazer alguma coisa e não sabia muito bem o que. Então, a gente teve uma ajuda, um empurrãozinho dos pais, como duas meninas muito novas e queriam começar algum negócio, tivemos sugestão e ajuda dos nossos pais, né? Para iniciar uma loja de fios. E a veia empreendedora propriamente, veio de que parte ou como? Ah, com certeza do meu pai, né? Que já era um grande empreendedor, o Luiz Freles. Bacana. E assim, essa parceria de vocês, como foi o início do negócio? O que cada uma tem como característica principal no ato de empreender? Bom, como a Carla se formou na administração, ela fica mais nessa área de IRP, né? E fazendo a parte das vendas, vendas e eu cuido da parte das finanças, né? Mas no fim, todo mundo faz um pouco de tudo e dá certo. A gente se dá bem. E qual foi o primeiro negócio que vocês abriram? O primeiro negócio foi, foram os novelos de lã, que no fim a gente partiu para fios para malharia. A Composé. A Composé. É, que a gente abriu em 90, já vai, já tem 19 anos de Composé. E era, desde o início, sempre foram vocês duas as sócias. Nós duas, desde o início. E a partir dos anos, a gente está hoje dentro da Nananené, como vocês então partiram ou como vocês estão atuando, se continua com a parte dos fios ou só estão nesse empreendimento? Sim. Como os fios é um produto sazonal, a gente precisava criar algum outro produto para vender durante o ano inteiro, né? Então, nada melhor do que bebês que nascem sempre e era uma mistura que poderia dar certo, até porque a Composé fica na sobreloja e a Nananené ficou aqui embaixo. E deu certo, já fazem 6 anos que a gente está no ramo e é muito legal trabalhar com isso, trabalhar com nascimentos, né? A Nananené já tem 6 anos. Puxa. E assim, hoje, então, vocês basicamente gerem dois negócios. Dois negócios. E assim, algum desafio em especial nessa parceria entre vocês no dia a dia? Porque para abrir a Nananené, vocês também fizeram algum tipo de pesquisa. Como foi isso? Na verdade, a gente não pesquisou, mas a gente percebeu que é um ramo que sempre está girando, que tinha campo em Novo Hamburgo ainda, para poder vender dormitórios infantis, que é o nosso forte, né? Nosso forte são dormitórios e enxovais para o quarto do bebê em geral. Também com carrinhos, kits de berço, que agora, esses tipos de kit assim, a gente está confeccionando. Então, o cliente pode trazer uma foto, pode trazer uma ideia e a gente transforma para ele no kit do bercinho do quarto, do bebê. E o que mais vocês oferecem em termos de mix de produtos aqui na loja? A gente oferece bolsas de maternidade, as poltronas de amamentação, cadeirinhas de refeição, cadeirinhas para carro, bebê conforto, tudo para deixar o bebê confortável, digamos assim. E a quem nos assiste, Karen, aonde a loja está localizada e ela sempre esteve localizada nesse ponto desde o início? Não, ela se localizava mais no sentido do bairro Pátria Nova, mas na Bento Gonçalves também. Karen, então, há quanto tempo vocês estão nesse novo local? A gente vai fazer três anos agora nessa nova loja. E foi uma ideia de vir para uma esquina aqui na Bento Gonçalves? Foi uma ideia de ser mais vista, na verdade, vir mais para o centro. E uma esquina é ótimo, né? Eu acho que a gente ficou bem visível. E o nome Nana Nenê? O nome Nana Nenê foi uma ideia da minha irmã Denise, que não é minha sócia, mas que sugeriu e a gente gostou muito. E o slogan, aqui começa seu sonho, foi da minha sócia, a Carla. Então vocês tiveram essa ideia em família? Em família, é. E aqui começa seu sonho tem tudo a ver com o nascimento, né? Com a chegada de um bebê. No contexto geral, você já listou, assim, o mix de produtos que a loja possui. Quais são os principais diferenciais desses produtos, se é que possam ser apontados num único ou no geral? O que vocês visam quando adquirem ou fazem parcerias com fornecedores para dar uma garantia ao cliente? O que seria, assim, destacado? A gente tenta trabalhar com aquilo que as outras lojas não trabalham, né? Por isso também que a gente começou a confeccionar os kits de berço, para ficar um produto personalizado para o cliente, né? Que eu acho que é importante, ninguém quer pegar tudo igual a todo mundo. Então a gente tenta pegar o que as outras pessoas não têm. Produtos diferenciados. É, produtos diferenciados. E no contexto geral hoje, os clientes estão vindo de um modo diferente, estão olhando mais, fazendo mais cotação de preço. Como é que tu sente hoje o teu cliente? Ele tem mudado ao longo desses anos, né? Porque independente a... eles têm um prazo para fazer a aquisição, mas eles já estão há mais tempo procurando, verificando o que existe no mercado. Não, a gente nota que desde o início, os clientes, eles pesquisam bastante, até porque não é... o quarto não é uma coisinha barata, né? Tu vai pesquisar, tu vai ver onde é mais acessível, onde o atendimento é melhor, tu pesa, né? E também a gente tem muita indicação. Ao longo desses anos, a gente percebe que tem muita gente que chega aqui, bah, minha amiga me indicou, eu vou comprar aqui porque eu sei que vocês entregam na data, porque vocês montam direitinho, então... a gente tá bem satisfeito.